Bom, primeiro, antes de abrir para as perguntas de vocês, o objetivo de estar vindo aqui não é muito relacionado ao jogo, mas também fiquem à vontade. Muito mais para explicar a saída, a negociação do Alan. Acho que o nosso torcedor é merecedor de ficar sabendo dos detalhes, bem como todos vocês, e de uma vez por todas virarmos essa página. E isso já, para nós, desde o momento que isso acramentou, para nós realmente já está virada. Mas era necessário que eu viesse aqui explicar que as negociações só avançaram primeiro por um pedido do próprio atleta. Claro que isso não é determinante, ele tinha contrato conosco. Mas isso aconteceu lá por meados de fevereiro, quando surgiram possibilidades e nunca tivemos outra proposta. Nós não tivemos, que fique claro, proposta alguma de nenhum outro clube que não fosse o Flamengo agora por último. Depois disso, nós tentamos aí uma extensão do vínculo dele, bem como a majoração do seu salário. E ele também, naquele momento, ele manteve a posição de que não era a solução que ele desejava. E o período passou, seja por lesão, seja por conta do que, lamentavelmente, ele teve a lesão. E aí, chegou-se na outra janela. E, novamente, através dos seus agentes, tivemos uma proposta oficial. A partir desse momento, decidimos em conjunto, porque todas as decisões estratégicas do clube, elas são colegiadas, né? Todos vocês sabem. E, enfim, começamos a analisar de que forma poderíamos tornar essa negociação melhor para o Galo financeiramente. E foi dessa forma que se arrastou esse tempo, até nós termos concluído no dia de ontem e hoje. Todas as partes que não o Galo se sacrificaram para que isso acontecesse, então, comprovado está que tanto os agentes, o próprio atleta e, obviamente, a participação do Liverpool, que é outra equipe que tem os direitos econômicos, participaram em reduzir as suas partes, os seus direitos, para que o Galo tivesse alguma vantagem financeira com isso. A gente aqui agradece o período que ele esteve conosco. Realmente, um atleta que marcou a história no clube, com grandes conquistas. Mas nós temos que olhar para frente e, enfim, foi motivado por isso que tudo iniciou e que tudo se construiu ao longo desse período. Os valores nós já divulgamos. Com isso, o Galo atinge um percentual superior ao que detinha, porque se aproxima quase que de 85% do valor que será pago. E uma venda estimada em aproximadamente quase 9,5 de euros, 9,6, se assim fizéssemos uma venda por 100% dos direitos. Então, é óbvio que todos vocês sabem também da situação do clube, da necessidade. O clube vem hoje fazendo uma transição também, que não é segredo para ninguém. Inclusive, para solucionar os seus problemas, que são realmente as dívidas e os juros. E todos nós estamos engajados nisso. Temos atletas de muito bom nível no setor também, como o próprio professor aqui falou. Também oficializou para vocês que, a princípio, vamos incorporar o Alan Franco, sim, porque é um atleta que retorna de empréstimo. E também, muito pouco provável, já respondendo algumas perguntas, a não ser que tenhamos uma boa oportunidade, de uma característica diferente do que o elenco tem, que a gente venha incorporar mais alguém. Mas de saídas, obviamente que nós não pensamos em sair mais ninguém e ir com esse elenco aí, retomar as vitórias, retomar nossa posição lá na parte alta da tabela e, quem sabe, chegar em posições e também em etapas bem mais avançadas da Copa Libertadores. Então, fiz essa introdução aqui justamente para justificar o porquê que eu aqui estou, mas fiquem à vontade aí para qualquer tipo de questionamento. Rodrigo, boa noite. Você meio que já cortou quando a gente vai perguntar qualquer coisa em relação a contratações, reforços, apesar de que o Atlético tem algumas deficiências, especialmente defensivas, imagino que isso vai ser diagnosticado pelo Filipão ainda. Só que eu queria, então, jogar um pouco para o que esse elenco tem feito. O Atlético tem conseguido sair à frente do marcador, tem deixado os times empatarem e tem demonstrado muito nervosismo em campo, especialmente pelo Hulk também, que é o principal jogador do elenco, o capitão do time, com esse excesso de cartões e reclamações com a arbitragem. Internamente, o que o Atlético pode fazer para que o time tenha mais tranquilidade nesses jogos e focar realmente só na parte técnica do jogo? Pois é, Igor. Não, assim, hoje é um exemplo, né? Não é simples e não é fácil você abrir 2x0. E aqui, a gente tem que reconhecer também o grande jogo que o América fez. Isso aqui, nós temos que ter a humildade para isso também. Eu acho que a gente começa a corrigir os nossos defeitos quando a gente reconhece também que o adversário realmente fez um grande jogo. Aconteceu isso no primeiro jogo da final. Lembremos, né? Na final do estadual, em que a gente abriu 2x0, eles empataram e depois no finalzinho o Hulk fez o 3x2. O que a gente também, às vezes, essa intranquilidade passa para nós porque o árbitro, ao ele atuar, ele não vai atuar em lances capitais, né? Ele acaba atuando e quem jogou, eu tive a oportunidade de estar lá dentro também, Vitão, enfim. Ele acaba, muitas vezes, irritando o atleta por conta de pequenas decisões, né? E eu concordo com o que o professor Felipe disse porque esse árbitro tem um histórico péssimo contra o Galo. Lembremos que o ano passado fomos eliminados na Copa do Brasil por um gol que só ele viu, né? O VAR deu um inconclusivo, o assistente não correu para o meio do campo, só ele viu porque ele sabe a regra. Ele deu o gol porque ele só poderia ser anulado se caso o VAR não tivesse visto a bola entrar. Hoje, assim, são pequenos detalhes, não justifica, volta, quero deixar claro porque senão vai ficar parecendo que é uma justificativa tola. Não justifica nós não termos vencido depois de abrir 2x0, não tem nada a ver. Mas a gente sabe que um jogo é feito de pequenos detalhes, né? E aí eu vou chegar no caso do Huckes, especificamente. Nós aqui trouxemos pessoas da comissão de arbitragem a pedido do CNM para dar uma palestra. E dentre tantas coisas, e ainda bem que nós gravamos a palestra, ainda bem que gravamos. E dentre tantos pontos que ele colocou, ele disse esse ano os capitães vão poder falar com os árbitros. Ele será o responsável pela comunicação entre a equipe e o árbitro. O Huck foi falar com 10 minutos de jogo e uma das coisas que a gente não pode discutir aqui é que o Huck, além de ser um atleta de ponta, ele é extremamente educado. Porque as ações dele com o nosso torcedor e com vocês provam isso. Por que ele seria diferente com o árbitro? Mas com 10 minutos ele já foi amarelado. Pensar em conspiração é um pouco além. Mas esse árbitro especificamente, já tivemos o episódio do Daron com ele, a gente só pede que exista isenção nisso. Porque vai acumulando e vai trazendo esse nervosismo, que não é só pelo árbitro, deixar claro. É a ansiedade de você ter que ganhar. E nós estamos no meio da tabela por culpa única e exclusivamente nossa. Nos últimos quatro jogos, 25% de aproveitamento, você não pode estar em cima. Então, temos uma semana aberta. Temos uma... Aliás, duas semanas abertas com o jogo do Corinthians e depois do Goiás. Nós vamos tentar, da melhor forma possível, acelerar esse processo de transição, que é uma transição entre um ex-comandante e agora o Filipão, para a gente realmente voltar a ter os resultados para nos aproximar lá da frente. E para finalizar, em relação aos detalhes do futebol do Wilton, ele também era o árbitro contra o Corinthians. Naquele segundo gol em que o Gandula foi ovacionado pela torcida do Corinthians, ele não fez voltar. Hoje vocês viram aí o Mariano, ele fez voltar. Quer dizer, infelizmente, tomara Deus que o CNM, que tenta fazer um grande trabalho lá, use de bom senso. E eu citei só dois episódios, né? Teriam muitos outros. Mas a gente tem pouco tempo aqui. Ele tem bom senso para evitar esse tipo de árbitro aí, que expulsou o Filipão no primeiro tempo. Dois cartões, assim, em sequência, quer dizer. Também uma pessoa extremamente educada. Será o quê? Então, enfim, desestabiliza o time dentro de campo, lamentavelmente. Mas não justifica. Nós temos que lamber as nossas feridas e regularizar a nossa parte física, técnica e mental também, e principalmente. Oi, Rodrigo. Boa noite para você. Boa noite, Ivana. Ainda sobre a questão do Alan, da negociação do volante do Atlético. Você falou que o Galo até conseguiu extrapolar, ultrapassou aquela meta financeira em relação às vendas, a previsão orçamentária para 2023, e mesmo assim precisou fazer essa venda por conta das dívidas que o Galo tem. Sabendo também que o Atlético, nesse momento, está naquele processo de transformação em SAF, inclusive a SAF que arcaria com essa questão das dívidas, pensando até nas críticas, digamos assim, que a gente observa dos torcedores. Mesmo assim, sabendo que essa futura SAF do Atlético vai poder arcar com as dívidas, nesse momento, eu sei que era necessário, porque senão o Atlético não faria. Mas queria uma observação sua em relação a isso. Era realmente necessário, neste momento, fazer a venda de um jogador que era importante para o elenco titular, sabendo que num futuro bem próximo o Atlético vai se transformar em SAF, e uma SAF que vai, de fato, contornar essa questão da dívida, vai pegar para ela? Assim, Giovana, eu não tenho como calcular o prazo disso. Eu sei que nós temos muitos compromissos, que são compromissos correntes do nosso mês. Lembrar vocês que o nosso elenco realmente tem uma folha salarial considerável, porque temos grandes jogadores, então isso tem custo. Não por acaso que somos cobrados por isso, então está tudo certo. E existe muita necessidade, não é pouca necessidade. É claro que todos nós aqui estamos até ansiosos, talvez essa palavra, para que isso se solucione de vez. Talvez essa questão da SAF seja uma solução definitiva para o Galo. Mas hoje, e nos últimos anos, tem sido também. Chegar o mais longe possível, reduzir custo, às vezes atingir metas esportivas, outras vender atletas, quer dizer, como qualquer outro clube. O Galo não difere. Qual a diferença? O tamanho da dívida e o tamanho dos juros. Então, para que tenhamos uma equipe competitiva, lamentavelmente temos que fazer isso. Mas eu comecei falando que a gente só abriu a possibilidade da negociação por três pontos. Primeiro, a insistência do atleta e dos seus agentes para ser claro. E o que eu estou falando aqui, eu disse a ele que falaria. Porque eu trato as coisas assim. Ele disse mais de uma vez, entendo que o meu ciclo se encerrou. E aí houve o questionamento, mas sim, mas qual motivo? Não, desejo pessoal e tal. Isso lá atrás. Segundo ponto. Nós tentamos sim uma majoração salarial. E da mesma forma ele não aceitou. Mediante tudo isso, nós até então só tínhamos consultas. E essa proposta oficial, ela apareceu agora para a segunda. Bom, aí então foi o que eu disse. Eu acho que seria até uma irresponsabilidade da nossa parte não avaliarmos ou não tentarmos fazer a melhor venda possível com o atleta que não quer permanecer. E aqui vale para mim, vale para qualquer membro de comissão técnica e para os atletas. Eu espero que o torcedor, ele também se sinta representado para aqueles que aqui querem permanecer. Então, esse é o mote aí do que move um clube, do que move a paixão, do que move o galo. Então, foi por isso. E aí a gente tentou, dentro das nossas limitações, transformar uma venda que lá atrás não queríamos fazer, em uma venda que se aproximasse. Se fôssemos vender para arrecadar o que nós arrecadamos, vender os 100% dos direitos, teria que gerar em torno de 9.5, 9.6. Lembrando que, eu até fui pesquisar isso, me parece essa ter sido a quinta maior venda da história do clube. Não estou aqui comemorando, tá gente? Que fique claro. Mas eu estou dando algumas justificativas do porquê que às vezes você tem que tomar certas decisões para manter o elenco que a gente tem de que é de bom nível. Rodrigo, boa noite. O Atlético hoje está no meio da tabela, 13 pontos atrás do líder. No ano passado você falou que não poderia deixar o Campeonato Brasileiro de lado, de jeito nenhum, que é o campeonato que tem que o time ficar ali focado nele. Hoje tem o Filipão que é um especialista em Libertadores. Ele é muito forte nesse tipo de campeonato, foi finalista no ano passado pelo Furacão. Como que você vê na direção do futebol do Atlético? Porque me parece com o estilo do Filipão de que a Libertadores seria um título, teria que olhar mais claramente nesse ano. Mas o brasileiro está no primeiro turno. Qual que você pensa aí? O que vocês pensam internamente sobre isso? Claudio, seria muito confortável, favorável para mim, depois de um empate em que a gente abre 2x0, ter o foco, não, é Libertadores, é mata-mata e tudo. Eu não vou mudar o que eu penso. O Campeonato Brasileiro ele é e sempre será o maior torneio, porque é o torneio da Liga, do país. Nós não podemos deixar de lado, jamais. Pelo contrário, o que acontece muitas vezes é a questão realmente da preparação. Por se saber que é um campeonato de uma maratona, muitas vezes deixamos pontos escapar pelo caminho, enquanto que uma Libertadores, uma Copa do Brasil é eliminatória. Nós estamos muito incomodados, como eu disse, nos últimos 4 jogos 25% não é o que traduz a qualidade do elenco, não é o que traduz o trabalho de todos aqui. A Libertadores a gente só vai saber o adversário agora, na quarta-feira, e depois só no dia 2. É difícil demais chegar em uma final de Libertadores, é difícil demais ser campeão, o Galo foi uma vez aqui. Eu vejo que nós temos que tratar essas duas, já que não são três mais, lamentavelmente são duas, nós temos que tratar essas duas competições com máximo de concentração, respeito e principalmente preparação para cada um desses jogos. já não são, o que eram 38 rodadas, hoje já não são mais, daqui a seis rodadas encerra o primeiro turno, e nós não podemos virar o primeiro turno na classificação que nós estamos. Se você me perguntar hoje o que é prioridade 1, 2 e 3, é terminar esse turno, no mínimo entre os seis, para poder ter o alvo aí de quem sabe buscar o título no retorno. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Você citou a situação do Ala, mas se puder detalhar um pouco mais, muito se falou sobre pagamento, uma parte à vista, outra parte parcelada, e você citou juntamente a isso a necessidade de venda do clube, e tendo uma folha salarial alta, você acha que está de acordo com a situação do time, eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, tendo chegado à última rodada na Libertadores, podendo ser eliminado, você acabou de citar também a posição do Campeonato Brasileiro, juntando a folha salarial com a necessidade do Atlético, para você explicar um pouquinho a situação do Ala, e também o alto salário, o time não rende dentro de campo de acordo com a folha salarial? Bom, lembrando que são pessoas, né? Não existe. Se eu fosse lá e comprasse um carro, que é um bem imóvel, o carro vai me entregar o que eu estou comprando, né? Isso é assim. Mas quando é pessoas, isso vai muito além. Vai muito além. É claro que trabalha-se sempre para entregar o melhor resultado e a melhor performance. Mas, nós estamos no meio de uma caminhada. O que é o nosso... Engraçado que você lembrou da desclassificação na Copa do Brasil, mas não lembrou do tetracampeonato mineiro, né? Então eu vou falar aqui também, né? Que isso faz parte, né? São conquistas em sequência. Em cima, inclusive, desse adversário, né? Vencendo duas vezes. A nossa... E lembrando também, você poderia ter feito uma pergunta no filme, mas eu vou te responder, tá? Imaginando que... Por que não vender o outro que não o Alan, né? Porque propostas não são as que eu quero, são as que existem. E todas as vezes, vários de vocês me questionam, ouve uma sondagem, eu digo, sondagem. Entre uma sondagem e que ela se concretize numa proposta, tem uma distância enorme. A gente só analisa depois de ter uma proposta se ela é boa, mais ou menos, e se a gente pode melhorá-la ou descartá-la. Foi assim com o Natan Silva, inclusive. Você perguntou também sobre o detalhamento dos pagamentos. O clube soltou a nota, explicando detalhadamente, que são três parcelas, quase 50% à vista. Depois, mais uma outra parte que calculeu em torno de 30% ou algo, 30%, terminando no meio do ano que vem. Normalmente, as aquisições e também as vendas, elas são com um período muito mais largo. Muito mais largo. E se você for perguntar para o próprio clube que comprou, adquiriu o Alan, eles mesmos vão dizer que a maioria das aquisições deles, que tem uma boa condição financeira hoje aqui no Brasil, são com um parcelamento muito maior. E a gente reduziu isso. Faz parte da negociação pela nossa necessidade. Então, foi um caso também inusitado para isso. mas, pelo nível de investimento, ninguém está contente com o Campeonato Brasileiro. Eu não posso falar da Libertadores, sabe por quê? Porque a gente começou mal. Então, eu tenho que comemorar a classificação mesmo em segundo. Eu tenho que considerar que os dois primeiros jogos nós tivemos zero ponto. Mas essa nós vamos começar o outro campeonato que o Filipão adora, que é o tal do mata-mata, dia 2. Mas, no Brasileiro, eu posso te afirmar, com toda certeza, ninguém está satisfeito. A gente vem falando isso invariavelmente. Nós não temos elenco, nós não temos investimento, nós não temos trabalho e muito menos torcida para estar em décimo. Entendeu? Esse somatório todo tem que nos levar a uma posição superior porque é onde o Galo tem que frequentar. Para que a gente possa mirar o título, nós temos que estar lá entre os quatro, entre os seis, no mínimo, na virada do turno. Boa noite, Rodrigo. Ainda sobre a questão do Alan, porque o Alan tinha mais dois anos de contrato e você disse que a vontade do jogador foi sair, mas a gente sabe também que não vai ser sempre feita a vontade do jogador. Perfeito. Essa questão desses dois anos, o Atlético, de certa forma, ele negociou com o Alan, já que você não vai cumprir esse contrato, você, alguma parte da sua, você cede ao Atlético alguma parte do que você teria direito para poder o Atlético ficar ressarcido, por exemplo, nesses dois anos que ele não continuaria aqui. Essa é uma questão. E aproveitando, o Johan agora já pode assinar um pré-contrato nesse mês de julho. O Atlético pretende renovar com o Johan? Breno, olha só. Esse negócio do Alan, ele também, eu acho que eu disse aqui no início, ele tinha alguns valores a receber do Galo. E ele também, por isso que eu estou aqui abrindo detalhes que talvez, se fosse um caso de tantos esses outros, ninguém me perguntou do Natan Silva aqui, que também fez sacrifício para sair, certo? Mas assim, foi de total, nós entendíamos também que era o momento dele sair e buscar novos ares. Mas o Alan sim fez o seu sacrifício dentro da sua possibilidade, abriu mão de alguns valores que teria para receber do Galo na sua rescisão para também, é por isso que eu falo, arrastou um pouco porque a gente tentou o máximo. quando eu falo a gente, são todos os envolvidos, para transformar essa negociação de um jogador importante, que a gente sabe que é importante, que lamentavelmente nesse ano só jogou apenas oito jogos até julho, e é isso que a gente lamenta, a gente não comemora, que a gente tentar transformar ela na melhor condição possível para o Galo. Então assim, minha intenção em vir aqui, por mais que o torcedor esteja chateado e com razão e com direito para quem nós vendemos, é ter o entendimento que somente este clube que fez uma proposta oficial nesses termos. Porque o mercado em geral, quando me fazia consulta fora do país e outros clubes daqui, o valor é praticamente quase 50% do que nós negociamos no preço cheio dessa vez, entendeu? Então não tem jeito, o futebol é feito de ciclos, e agora nós temos que valorizar os que aqui estão, trabalhar muito para arredondar bem esse time, a gente tem muita confiança que o Filipão vai fazer isso, nós vamos ter, já que nós não temos tido aí sequência de vitórias, como eu disse, nos quatro últimos jogos três pontos, não é rendimento para o Galo, mas a gente também tem uma confiança enorme, acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter uma sequência de vitórias e vamos para o topo de novo, olhar lá para os primeiros lugares. Ah, desculpa, desculpa, e o Johan, a gente não tomou nenhuma decisão ainda em relação a isso, ele está recuperando da lesão do tornozelo, é um jogador que mostrou a sua importância nos primeiros seis meses e vamos ver se isso vai se enquadrar também, aí é importante até para a resposta do lado da Giovana ali, que ele perguntou sobre a SAF, tem algumas decisões que passam também por essa definição da SAF, entendeu, a nível de futuro que eu estou falando, então assim, nós vamos ter que aguardar, porque aí realmente isso vai desenhar mais ou menos os próximos anos, principalmente a partir de 24, e isso a gente vai ter que aguardar, porque uma das coisas que a gente aqui, desde que o presidente Sérgio assumiu juntamente com os quatro R's apoiadores, foi um rigor muito grande na questão do orçamento, e isso aí, com a vinda da SAF, será mais austero ainda, porque tem que se cumprir o orçamento determinado, então assim, a gente preferia aguardar o momento. Rodrigo, boa noite. Boa noite. Tendo sido detalhada algumas negociações, como a do Alan, você falou também muito bem do Natan, eu queria que você falasse um pouco do torcedor sobre os moldes da renovação do Pedrinho, se tem essa possibilidade. Claro que tem. Pois é, o Pedrinho, nós estendemos o vínculo dele por mais um ano, nas mesmas condições anteriores, e eu não sei a internet, ela aceita tudo, né? Então assim, jogam números aí, jogam situações, eu costumo dizer com aqueles que mais me perguntam no dia a dia, que boa parte do meu tempo no meu trabalho é desmentindo uma coisa, confirmando outra, mais do que às vezes focado no que eu tenho que fazer. Mas nós nunca, nem no primeiro empréstimo, bem como esse segundo, teve qualquer tipo de pagamento de empréstimo ou teve custo adicional. Ele veio única e exclusivamente pelos salários, que não vou, por uma questão ética, falar, mas são completamente absurdos os números divulgados aí, tá? Se o torcedor que me escuta, se eu tenho algum crédito com o torcedor, que ele acredite no que eu estou dizendo. Por quê? Porque a gente aqui tem responsabilidade, muita responsabilidade. Podemos não ganhar, podemos ali na frente não chegar, tá tudo certo. Mas a gente tem muita responsabilidade com as coisas do galo, com tudo, principalmente nas questões financeiras, na hora da chegada, na hora da saída. Não vamos acertar sempre, impossível, porque eu disse aí o teu colega, são pessoas, mas a gente vai trabalhar sempre para ter um nível de acerto elevado. Lembrando que o Pedrinho foi adquirido primeira vez por Benfica, do Corinthians por Benfica 18 e logo depois 20 milhões de euros pelo Shakhtar. E nós temos ele aqui pela segunda vez a custo zero. Obviamente que teve duas lesões que o atrapalharam muito, mas inclusive nos treinamentos que ele já está fazendo, impressionou muito positivamente o Filipão, porque ele tem características um pouco distintas dos nossos atletas. Ele é um cara que tem um para um e tudo. Tomara Deus que nessa segunda temporada que ele vai ficar conosco, ele não tenha nenhum tipo de intercorrência de lesão e possa realmente desempenhar aquilo que a gente acredita que ele tem qualidade. Obrigado.